Zaburinsha Zaburinsha Amém. 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 Inama Ibi Humbi Chumina Vine Ningamiya Ibi Humbi Vita Andatu Nama Fizi Ibi Humbi Viri Nindo Gobe Zengore Igi Humbi Daswira Morimwe Nukuiteka Ahira Yobu Ganyuma Kurutu Gambere Agirinama Ibi Humbi Chumina Vine Ningamiya Ibi Humbi Vita Andatu Nama Fizi Ibi Humbi Viri Nindo Gobe Zengore Igi Humbi Amen Tadjirango Togani Akuri Jambori Gimana Anjima Tuzakuvana Mi Jambori Mne Tuzakuse Njiramo Tuzanongu Sengjari Nibji Fuzo Mnudu Sange Tyaniko Manayibizitchazanyabanu Kandabana Wabazitchabazany Tuzango Tuzanongu Sengjari Nibji Fuzo Mnudu Sengjari Nibji The Bible That is what I can say Teshe Niyken Tuzanongu Sengjari N воды Tuzanongu Sengjari Nbji Yemba Yeah Tuzanongu Bis Musik Tuzanongu Sengjari Nні Kandabana Wabazitchabazanyab konnte Tuzanongu Sengjari Ndomununun un he Tuzanongu Sengjari Ndam sinkh ultu Tuzanongu Sengjari Nadi O que os bíblicos estão ficando claramente? Os que os milhares estão a vir 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 vir a vir a vir vir, os bíblicos estão ficando claramente. se nourrindo. Ele era fictu o touxou mzimki, ele era ficta baka ou ele era ficta baka. Ele era fictu o touxou mzimki, ele era fictu a que nem um êxite, a que você vai Era fictu a que é a eu a nos casa e a montá-la. Na pôr Jesus agarra E a tua E a tua Ahu Ahu Mure Y a Quedê Jikome Chimit Yiru Tiv Yiru 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 Aleluia Yiru 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 Ikamo naquaru umu-chirano Se kandimuninu, yara afiti Yagera gesa ka kuchirano ka Kuchirano Icharicho Chof Mugu Chirano ka kwayo mo Bitu mimani mureba Iramite jereza Ireba misi sanga harimo Umu-chiranto Ireba mungu ukurihanu misi Mbonye mumu unu kando mutunzi kabiri Unyuwa Aleluia Kulera kumujo ya ratunzi Na mgojijese Ashiri mana kuruhande Ngofuge mgo mana mgo kuko Muzumu tunzi mgish We wenda kui hakanyi No, ahugo yajaga kua nako Sitana mwiwa jizimini mgojimana Akonjila kagalu kakiku Mbele yimana kwa mgojiteka we Wahogo kakiku De kesei kesi bro Aleluia K fanči sada mgojima kukua njونzi Obrava wa siko you Baromu Kkiranu Tihit kanz puny Namrę mga Mbonye kam iko kwe Khab 매 Iwa akonjima Akonjva A ni inv Yin Ammy say corps Njoa mimaya Kato . . . . . . . e ninguém está batido não quería sonar mas fazias de 64 anos um a gente tirou ele mais um hamam um a o mais uma mulher e hernia mas não existe nada essa vinha de uma das pessoas na sua casa da sua casa da sua casa na sua casa da sua casa a casa Esther Alleluia a minha vida eu não sei eu não sei minha vida eu vou Sous-titrage Société Radio-Canada de maiva o kukumule mwe a recolhido a recolhido a recolhido a recolhido a recolhido a recolhido major and a curaba de sumo como rambo de isa meto nine nambai ari 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 teta let's call him a vocal to my jacolini banan jana jacob kids Ndia Kubirizo muszi Ngvetele nambai tri kataro Fatakataru ngatume ke mumofuka Hamme haba haré Handi haba hagufi Ndia Kubirizo muszi Ndia Kubirizo nambai zongetorele Mkobgarandeva Aramga ungonfa Kwarumusore mngiza Arika ngveteu ambai Nagozehuye nukumeza Ndamaza ninono Aramga unh conga que me Ataliko soubukoko Nzajenda na iwambari Hamia chite, hamia andari indende Nata dirigira Haba mojo Ongeliala lindemongo Ifitinzira zirenga Iji humbi Mutangarizeko Mugutawazimana kwawa Namgimaniza tcheteko Ha Mas não posso me ajudar, sempre que eu morrer soz messages. Quando eu morrer, eu morrer sozinha. Quando eu morrer sozinha. Eu morrer sozinha. Hoje eu morrer sozinha. Essa maneira é só. Hoje eu morrer. Hoje eu morrer e morrer. Eu morreria que eu morreria. Agora eu morreria. Fazer você morrer, morreria? A questão do Senhor Senhor Nós vamos comer Venям Por favor Issa É Vamos Imanisomano Kulaho Ichaka kuishe Igasigijitumusenga Imonitangie kudenda Uyerikereza Umugongo Ikurah Ichaka kuishe Iketabukutichichonda Jisigaho Jizatumuhori Mbirayanti Batanga Rizekulabano Batijese Wakurwa Mijirubutayu Mbutayu Baka simbuku Boutayu Baka jikanani E aí O que é o homem que precisa porckenb olacak� essentially! O homempipe à ella, para não serão com licitação de licitação de licitação de licitação de licitação de licitações de licitação O homem石 mais agora acho que verão como ela a dá 5 19 Su видео, eles são Gunan tule as iglesias e não seminbo São meus filhos dehos... E eu disse que eles estão facendo o que seu senhor Cada um mago teus Cada um mago teus Cada um teus Cada um yourrubrubur Cada um teus A partir de todas as coisas como eu Eu teus Vai mudar o imã Mas estávamos a fazer o que você sente Cada um teus A partir do mundo Cada um teus A partir da sua coisa Não vai te dizer o que você está acontecendo De outro lado. A palavra. É a palavra. Aleluia. Aleluia. Sim. A palavra ela elaia. A palavra elaia elaia. A palavra elaia, elaia 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 ela gente? o que você quer dizer? por isso é um dia de cada dia eu vencer de como se dizer na minha cama olha aí agora agora você vem e chandar e a gente do que a gente tem que chat a gente agora porque eu quero dizer A tiga da Jesus A rica grande A jembenu mitaribje Tchungi zamri yawe Nguri yangu ya raguye Nguri yangu mupagane Nguri yangu nyariri mjesei mfashkwa Ufite da imoni tumuda fashkwa Nguri yangu ya murebje Nguri yangu mfa, nguri wapi, nguri narukundo Ufite da imoni Yiku wuzumukundo Primera wuzunga nuhakasa yirinde Yomu mwafoyarari Chitana zamuri mbire kukuma Kari kimani mbabarire Mbire kusatani mbire kusatani mbire kusatani Alibuzamuri Asango masenye shabira jese mbire jima Yafuka kusatani mbire kusatani mbire kusatani mbire kusatani ma O que você quer dizer? Eu tenho que fazer isso. E aí самê to Jesus Senhor Jesus eu me nunca quella eu acho que esse mundo entrando por que agora eu possoeline eu fico assim eu acho que eu acho que nós não estamos eu vou早os eu estou fazendo isso Não, 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 não. Na haba nubawa kwanga na himu jango yakuwa uu Imane na chaku kukira mkwa ye love you Na chaku kunda na ugi mani zaku ye mchira Hallelujah Mungu mungu ya mufa mungu ya mwanje Iha kani mana wipire Koko nubundi, piragiragara kunabuzo mfiti Ngomara ishuti para jende, para shira Mungufa huu ya ranje e o que seria melhor que os irmãos Là, as mostramos que vocês entenderem que foram muito bem Não são chanceis Vocês têm sozido e agora, eles conhecem Não são brancos de outro homem Ok, não são são Um foi sem que isso foram No prsexo o único que elas dormençam Não háторов Mas não são Eles não queriam delas mesmo! Nunca ele conosco! Ninguém ali não quer dizer Bradley... Isso não 할게요. Não é só um ótimo. Não é só pra viver em razão. Olha sóciones. Isso 써 no Deus. Não é só um Tem uma palavra de galeira, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. o que 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 o Obrigado. 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 Tinha na corra! A corra, toda a corra! Tinha a corra, o cara é a corra. Não se não há corra! Não, enfim, ainda não há corra! Tinha cria um cara! A corra só direi! A corra, quando eu fiz a corra! A corra, ainda não... Nós vamos para o pano, O cara é um cara, A corra, ainda não há, as eu falo durante a papá ando eu estou com a boca que não estou com nada amor de Deus nunca serão mais não sei como se torne a todos nem o que a gente . é o 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